Olá, eu sou a professora Chen, bem-vindos à aula de chinês Eu sou professora de mandarim há mais de 15 anos Sou responsável desse curso de mandarim online Bom, pra começar eu já gostaria de pedir você curtir o vídeo de hoje Se você é novo no canal do YouTube, então se inscreve no canal Aula de Chinês Ativa o sininho pra você receber notificações de vídeos novos sobre diversos conteúdos Como pronúncia, ideograma, entonação, cultura chinesa, curiosidades sobre a China e sobre os chineses também, né? E me segue lá no Insta, que está aqui no perfil Pra você aprender frases completas pra ajudar você a fazer negócios na China Ir visitar a China, fazer turismo, estudar e morar lá na China E por que não fazer amizade com os chineses? Bom, feito isso, bora pra o que interessa hoje? Bom, estou toda vermelha porque vamos falar de beijos em chinês Sabemos que na China não é comum os casais se beijarem em público Às vezes, se fizer isso, ainda vão ganhar críticas, né? Mal olhado porque o povo chinês é bem conservado, né? Então, mas isso não impede a gente aprender a falar diversas maneiras de beijar em mandarim Bora lá? Então, o primeiro é beijo de língua Em chinês se fala Quando pede assim, geralmente é beijo de língua Maravilha, né? Agora, pra dar aquele selinho É chin zui Chin significa íntimo Zui é lábios Chin zui Dá selinho Agora, aquele beijo Que você manda beijo Que voa, né? Que geralmente a gente ensina pras crianças fazer, né? Manda beijo Assim, né? É fei Wan Fei é voar Wan de beijo Que a gente já viu Então é fei Wan Agora, a gente pede muito pras crianças dar um beijinho no rosto, na testa, né? Dá um beijinho Dá um selinho Pede as crianças de dar um beijo Ou você dar um beijo pras crianças Geralmente a gente usa a palavra Chin chin Eu penso muito em Lucas Chin chin mamá Aí ele Ai, ele me dá um monte de beijos A gente fala Chin chin Isso Ou chin de íntimo, né? Chin chin Tá? Que também significa dar beijinho Tá? Só que um beijo mais inocente, né? Digamos assim E é muito comum começar uma conversa Com a palavra chin Que veio da palavra chin aita Que significa querida Os chines começam uma conversa E termina a conversa em mensagens de texto Com a palavra chin Esse ato espalhou pela China toda Por causa das vendas online Do aplicativo Taobao Como se fosse mercado livre aqui do Brasil Ou então AliExpress Ou então OLX Que os vendedores sempre tratam, né? Os clientes de chin de querido Eles não economizam Eles começam a frase Terminam todas as frases Praticamente com a palavra chin Por exemplo Chin, nihao Ou então Nihao, chin Ou então Xiexie, chin Bukechi, chin Haode, chin Tudo chin Que nesse caso Que nesse caso Significa querido E nas conversas assim Reais Verbais Sem ser no texto A gente não tem hábito De dar Chao, beijos Ou então no telefone Chao, beijos A gente não tem hábito De falar o beijos Mas em mensagem de texto A gente pode mandar o Zaijian, chin Que esse chin Na verdade não é o chin de beijo E sim chin de querida Tá? Mas você pode mandar o Também Que em chinês É Muamotá Tá? Muamotá O Muamotá Também é usado Para comentar As fotos fofas Principalmente De criança De animais Também A gente comenta Muamotá Tipo Ai que fofo Um beijo Né? Tá bem gente? Espero que tenha gostado De aprender Várias formas de dizer De várias formas de beijo Né? E comenta aqui Se você gostou E marca o seu amigo Compartilha com ele Tá? Curta o vídeo A gente se vê No próximo vídeo Zaijian Muamotá Zaijian Chin Zaijian